Você vai fazer a prova da PRF, está sofrendo com a matemática? Então você está no lugar certo. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar como aprender matemática. Essa é a parte 11 dessa série original, Matemática para Passar, uma série de vídeos onde nós estamos mostrando tudo o que você precisa saber para arrebentar na PRF. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai ser notificado e vai ver, assistir conteúdos como esse para melhorar na sua aprovação. E também baixe o material da aula que está aqui embaixo e fique ligado. Vamos lá? Agora, pessoal, se liga. Falar com vocês aqui o que nós falamos para todos os nossos alunos antes de começar qualquer aula ou começar a resolver qualquer questão. É o que nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50? É um método muito poderoso onde só de ler o problema você já resolve 50% dele. E no SESP, galera, você tem que ficar mais ligado ainda. Por quê? Você vai ter questão com muito texto. Então o que a gente sempre fala para o aluno? Cara, faz uma coisa. Pula o texto, vai direto no item e depois você volta. Então vamos lá. Cada assistente social atendeu em média 60 pessoas por ano. Opa. Então eu tenho que ver aí as pessoas, assistente social, é isso que eu tenho que me ligar dentro desse texto. Agora eu vou voltar para o texto. Mas olha só que legal, você deve estar pensando assim, mas Renato, não adiantou nada eu pular. Cara, mas pensa comigo. Uma vez que você pulou, foi direto no item, você vai voltar lá na questão sabendo o que ele está pedindo. Então isso é muito poderoso. Por quê? Você já sabe o que ele está pedindo, então não vai ficar perdendo tempo. Vamos lá comigo. Um projeto de serviços de assistência social foi desenvolvido para ser implementado em todas as delegacias e plantões policiais de um estado brasileiro. Porém, antes da sua aplicação em todo o estado, ele foi implementado em 10 municípios, em caráter experimental por 12 meses. Esses municípios foram escolhidos aleatoriamente entre os 250 municípios do estado. Nesse período experimental, foram registradas 48 mil ocorrências nos 10 municípios selecionados. Em 25% dessas ocorrências, as pessoas envolvidas foram encaminhadas aos assistentes sociais. Até agora, não tem o que eu quero. A partir das informações, os 100 assistentes sociais, opa, eu já sei que são 100 assistentes sociais, envolvidos nesse projeto atenderam, em média, 500 pessoas por mês. Então, eles atenderam, em média, 500 pessoas por mês. Os resultados obtidos foram positivos, observando-se uma queda na residência de denúncias e ocorrências registradas nesse município após a implementação do projeto. Aí ele vem e diz aqui pra gente, a partir desse dado, ele quer a média que eles atenderam por ano. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Cara, é bem tranquilo. Você tem um total de 100 assistentes sociais. Você precisa saber quantos eles fizeram, em média, por ano, e depois dividir por 100. E você sabe que foram 500 pessoas por mês. Cara, e um mês? Vou botar uma tela branca aqui, que aí fica com mais espaço, fica melhor pra você enxergar, tá? Deixa eu tirar aqui. Só selecionar e tirar aqui. Vou com o mouse que é mais rápido. Pronto. Você sabe que, a questão falou pra gente, você sabe que, em um mês, em um mês, foram atendidos, em média, 500 pessoas por mês, né? Um mês, média de 500 pessoas. Média de 500 pessoas. Tudo bem? E um mês, você tem uma média de 500 pessoas, tá legal? Um mês, média de 500 pessoas. Só que, você que é anual. Cara, pensa comigo. Se um mês eram 500 pessoas, um ano tem 12 meses. Então, em 12 meses, pessoal, em 12 meses, vai ser em média quantas pessoas? Média de 12 vezes 500. Ué, por que 12 vezes 500? Ué, se um mês são 500 pessoas, em 12 meses vai ser 12 vezes 500. Então, vão ser 60 mil pessoas. 6 mil, né? 60 mil, né? 6 mil pessoas, tá bom? 12 vezes 500 dá 6 mil. 6 mil pessoas, tá bom? Só que eu tenho um total de 100 assistentes sociais. Então, cada assistente, né? Cada assistente, aí vai atender o quê? Lembra que cada é um, né? Cada assistente. Lembra disso. Que cada assistente vai atender, em média, 6 mil... Divididos por 100. 6 mil dividido por 100. Ué, por que 6 mil dividido por 100, Renato? Tu é, são 6 mil pessoas para 100 atendentes atendendo. Cortei os zeros. Então, vai dar uma média de 60. 60 pessoas. Por ano, né? A média de 60 pessoas por ano. Tá aí. Ele falou a média de 60 pessoas por ano. Opa! Nosso item está certo. Zero trauma. Nosso item está... Certíssimo. Zero trauma, né? Show de bola. Tranquilo. Maravilha. Bem legal a questão. A questão de um texto enorme, né? A galera, de repente, pode ter se enrolado. Não mais agora. Agora, vamos lá. Ó. Os alunos de uma turma cursam 4 disciplinas. Que são ministradas por 4 professores diferentes. As avaliações finais dessas disciplinas serão realizadas em uma mesma semana. De segunda a sexta-feira, podendo ou não ocorrer em um mesmo dia. Se cada professor escolher o dia em que aplicará a avaliação final de sua disciplina, de modo independente dos demais, haverá mais de 500 maneiras de se organizar o calendário dessas avaliações. Você, caraca, meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, muito simples. Você tem 4 professores. Então, você vai ter 4 traços. Tá bom? Você vai ter o professor 1. Vai ter o professor 2. Vai ter o professor 3. E vai ter o professor 4. Tá legal? E a avaliação vai ser um dia da semana, de segunda a sexta-feira. Então, por exemplo, o professor que vai escolher o dia. Quantas chances o professor 1 tem para escolher um dia da semana? Ele tem 5. Ué, por que ele tem 5? Porque pode ser segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Concorda comigo? Pode ser qualquer um desses. O professor 2, ele tem quantas chances, galera? 5 também. Por que? Pode ser segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. O professor 3 tem 5 também. E o professor 4 também. Lembra, pedir algum número de maneiras é análise combinatória. E nesse caso, é um programinha de contagem. Beleza? 5 para cada um. Agora é só multiplicar. 5 vezes 5, 25. Vez 5, 125. Vez 5, 610. 610, 25. Beleza? 625. Ele disse que tem mais de 500 maneiras. Tem mais de 500 maneiras, gente? Sim. Então, o item está certo. Esse professor vai ter mais de 500 maneiras. Ele tem 625 maneiras. Tranquilo? Zero trauma. Sem quiri-quiri, corococó. Deixa eu beber uma água aqui. Sem quiri-quiri, corococó. É assim. Direto. Mata a questão. Vai em busca do teu objetivo e vai ser feliz. Show? Zero trauma, né? Bora lá para a próxima. Vamos lá. 5 mulheres e 4 homens trabalham no escritório. De forma aleatória, uma dessas pessoas será escolhida para trabalhar no plantão do atendimento ao público no sábado. Em seguida, outra pessoa será escolhida também aleatoriamente para o plantão no domingo. Considerando que as duas pessoas... Aí ele pergunta, opa, se uma mulher tivesse sido escolhida, uma mulher tivesse sido escolhida para ser a plantonista de sábado. Então, uma mulher. Ou seja, o primeiro é uma mulher. Então, a probabilidade, ele quer a probabilidade de se escolher um homem para o plantão de domingo, ele está dizendo que isso é igual a 0,5. Aí você vira e fala, meu Deus, porque você só de ouvir a probabilidade já começa a tremer, né? Vamos lá. Vem comigo. Separa. Você tem quantas mulheres? Você tem 5 mulheres. E quantos homens? 4 homens. Beleza? E aí você tem que escolher uma pessoa para o sábado e uma para o domingo. Sendo o quê? A pessoa escolhida no sábado já foi mulher. É a probabilidade condicional. Existe uma fórmula de probabilidade condicional? Existe. Mas lá dentro do nosso curso a gente mostra para você que não precisa de fórmula para resolver as questões de probabilidade condicional. A gente mostra o que você tem que fazer. Então, vamos lá. A probabilidade aqui, pessoal, vem comigo. A probabilidade... Deixa eu apagar aqui. A probabilidade, ele quer a probabilidade de, no domingo, ser homem sabendo que no sábado foi mulher. Correto? Então, vamos lá. A probabilidade é o que eu quero sobre o total. Mas você só vai focar no domingo. No domingo, deixa eu te fazer uma pergunta. No domingo, aqui você tem que o total de pessoas são 9. Total de pessoas são 9. Mas no domingo, o total são 8. Ué, por que no domingo são 8? Porque a pessoa, uma mulher, já foi no sábado. E quantos homens eu tenho para escolher? 4. Então, a probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu... Perdão. O que eu quero? Homem. Quantos homens eu tenho? 4. E o total? Total é 9? Não, o total é 8. Por que o total é 8? Porque uma mulher que já foi escolhida. Ah, mas Renato, que mulher foi escolhida? Cara, não importa, come torta. Não importa qual mulher foi escolhida. O que importa é que uma já foi escolhida. Se uma já foi escolhida, já resolviu o meu problema. Agora, eu vou dividir em cima e embaixo por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 8 por 4 dá 2. Então, dá meio. É igual a meio? Sim, nosso item está certo. É igual a meio. Certíssimo nosso item. Meu Deus, Renato. Eu não entendi por que 8. Por que, galera? Olha só. Aqui, por que ficou 8? Porque você tem que tirar uma mulher do plantão de sábado, né? Deixa eu botar aqui. Plantão de sábado. Pô, Renato, eu ia fazer uma fórmula enorme que eu aprendi e pode fazer. Mas não precisa, tá? A maioria das questões de probabilidade condicional você consegue fazendo isso, diminuindo o espaço amostral, diminuindo o total. Sendo bem sincero assim, né? Porque diminuindo o espaço amostral, você, ai meu Deus, o que é espaço amostral? Eu não gosto muito de falar sobre essas coisas de espaço amostral, porque é a mesma coisa do total. Para a prova, você resolve. E lembra disso, ó. Vou botar aqui em cima. Probabilidade é igual ao que eu quero sobre o total. Probabilidade é isso. É igual ao que eu quero sobre o total. Isso é a probabilidade. Então, o que eu quero? Homem. Quantos homens eu tenho? 4. Total, 8. Porque uma mulher estava no plantão de sábado. Show? Zero trauma? Bora para a próxima. Ó, o consumo de água em litros em uma repartição durante um dia de expediente é expresso pela função. Opa! Função do segundo grau. Deixa eu prender aqui, senão fica abaixo, né? Vocês não vão ouvir. Função do segundo grau, né? Em que Y é maior ou igual a zero. É dado em litros e ter o tempo em horas. Supondo que A zero, B zero são os pontos de interseção do gráfico da função Y com o eixo AT. Julgo o índice subsequente. Galera, pensa comigo. A função está assim, ó. Só para você entender bem. A questão é bem simples se você entender isso. Lembra quando eu falo que CESP vai só no detalhe? A maioria das questões de CESP de função é só detalhe, velho. Y e T que você tem. Ó, o zero T, né? O T, é a origem T. Onde é X, ele botou T. A função é essa aqui, filho meu. Y igual menos T ao quadrado mais 22T menos 105. Essa é a função. Menos T ao quadrado mais 22T menos 105. Essa é a minha função. Agora, ele fala aqui A₀, B₀. Galera, onde corta o eixo X, que no caso é T, são as raízes. Ele está falando de X₁ e X₂. Ou seja, ele está falando das raízes. Porque onde corta o eixo X, são as raízes. Deixa eu cortar. Opa, ficou horrível. Parece que está no ar. Onde corta o eixo X, são as raízes. Tá bom? E ele está falando, ou seja, A é uma raiz, isso daqui é uma raiz, isso daqui é outra raiz. Ele está falando que A mais B é igual a 15. Só que em outras palavras, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o quê? A soma das raízes é 15. Não entendi. Calma, já vou te explicar. Soma das raízes é 15. E agora aqui, tu vai brincar, né, velho? Soma das raízes, deixa eu botar aqui. É igual a 15. É isso que ele está falando para você. Porque a soma das raízes é 15. É isso que ele está falando para você na real. Na real, ele está falando isso para vocês. E por que a soma das raízes é 15? Cara, se A é a raiz e B é a raiz, se eu somar A mais B, eu estou falando da soma das raízes. Tá bom? Agora eu vou botar aqui quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é quem está com a letra ao quadrado. Menos 1 ao quadrado. Então, o A é menos 1. O B é quem está com a letra. O B é 22. E o C é quem está sozinho abandonado. O C é menos 105. Galera, a soma das raízes tem que estar em dia. Tem que estar em dia. Por que tem que estar em dia? A soma das raízes tem uma formulazinha, que é menos B sobre 2A. 2A não, perdão, sobre A. Perdão, menos B sobre 2A é o X do vértice. A soma das raízes tem uma formulazinha, que é menos B sobre A. Então, é só você substituir na fórmula aqui. Vem comigo. Menos B sobre A. Você vai achar a soma das raízes. Qual o valor do B? 22. Então, vai ficar menos 22 sobre o A, que é menos 1. Beleza? Menos com menos dá mais. Então, a soma das raízes, meu amor, opa, deixa eu botar aqui. Então, a soma das raízes, está horrível aqui, a caneta vai querer falhar, a caneta agora? A soma das raízes vale quanto? A soma das raízes, na real, ela vale 22. Beleza? A soma das raízes, na real, vale 22. Só que ele afirmou que a soma valia quanto, gente? 15. Então, o item está errado. O item está errado. Beleza? Nosso item, querido e saudoso, está o quê? Erradíssimo. Por quê? Ela não vale 22. Ela não vale 15. Ela vale quanto? 22. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Tudo lindo, né? Questão para não errar, velho. Sem querer, querer, corocó, não erra, como diz o Marcão, não erra, que vai acontecer com você a mesma coisa da Thaíuzes. Olha que legal o depoimento dela. Olá, tio Marcão e tio Renato. Nunca fui ruim exatas, porém, para conseguir interpretar questões de concurso, era a minha maior dificuldade até conhecer vocês. Juntei o que já gostava com a facilidade desse método esplêndido, mais que maravilhoso. O fruto, após montar a luta, foram duas aprovações que aguardam nomeação. O UPE Pernambuco, quarto lugar, e a Bicera 2020, do segundo lugar. Como sempre, por causa de vocês e sua maravilhosa didática. Gabaritando a RLM. Ninguém mais me segura. Agradeço muito a vocês, e como prometi, irei visitar vocês aí no Rio logo, logo. Muito feliz, melhor investimento. Meu filho de 10 anos, Heitor, já estuda com vocês para ficar fera. Heitor, mesmo no nome do meu filho mais novo. Vocês são os melhores. Obrigado de coração. Agora, aguardar a nomeação. Deus é maior, vocês são tops. Thaíuzes, muito obrigado, e eu tenho certeza que o método é o melhor para Thaíuzes, e pode ser para você também, que está nos assistindo aqui, e pretende fazer a prova da PRF. Esse é o nosso curso, faz uma coisa, aqui embaixo em algum lugar, tem o link, clica, assiste uma aula do próprio curso, veja o caso de sucesso, e vem estudar com a gente, que eu tenho certeza, que se você quer ir para o próximo patamar, para o próximo nível, o nível que vai fazer você ser aprovado, esse curso vai fazer você chegar lá. Então, estou te aguardando. Beleza? Galera, e aqui estão minhas redes sociais, as do Marcão aqui está também, as do Marcão não, as do Matemática para passar. Toda quarta, oito e dois, tem live, no Instagram, live exclusiva do Instagram, então não perca, tá bom? Toda quarta, oito e dois, não perca. E a mensagem que eu quero dizer para você, os problemas são oportunidades, para se mostrar o que sabe. Galera, está com um problema? É uma grande oportunidade para você mostrar o que você sabe. Sempre, ainda mais no momento que a gente está vivendo, passa, não passa a pandemia e tal, ainda estamos nessa pandemia, assim, é um problema, não é? Então, é uma oportunidade para você mostrar o que você sabe. O que você sabe fazer de melhor? Ah, eu sou doutrinado, eu sou isso, eu sou aquilo. Mostra, mostra, mas não precisa mostrar para ninguém, mostra para você mesmo, que você é capaz, porque o maior beneficiado das suas atitudes é para você mesmo, beneficiado para o bem ou para o mal, então não perca tempo. Valeu? Galera, muito obrigado, semana que vem, nesse mesmo bate canal, nesse mesmo bate horário, estamos de volta, eu estou aguardando vocês aqui e nas aulas do curso também. Um abraço, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.